Don't you worry, don't you worry child Coloca o Nike no pé e deixa que eu vou dizer Nós cantamos tentação porque cansamos de sofrer Não quer desmerecer e nem humilhar ninguém Mas pega o Aldi TT e aquele bolão de 100 TX1 e tem X6, tem 1 e R6 Seu assunto é ostentação, São Paulo é a bola da vez F458, Spider conversível Uma casa luxuosa com as novinha terrível Se chamar elas invade, uma cheia do tipo bate Quando o dia amanhecer, o rolê vai ser de arte Carvante da Alequina, que os amigos mais fiéis Tem 5 jets que um barco de 60 pés Não é o Ronaldinho, fenômeno e o gaúcho Essa é a nossa vida, que veio do lixo ao luxo Mais a mente dos vilão, dos manos sangue bom Que só usa Lacoste, tá portando John John Mais a mente das vilãs, pra seduzir os meninos De bolsa da Chanel, vestido do Valentino Mais a mente dos vilão, dos manos sangue bom Que só usa Lacoste, tá portando John John Mais a mente das vilãs, pra seduzir os meninos De bolsa da Chanel, vestido do Valentino Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, John Jogo Nike no pé, e deixa que eu vou dizer Nós cantamos tentação, porque cansamos de sofrer Não quer desmerecer, nem humilhar ninguém Mas perto do Og DT, e aquele bolão de 100 Tem X1 e tem X6, tem 1 e R6 Seu assunto é tentação, São Paulo é a bola da vez F458, spoiler conversível Uma casa luxuosa, com as nomes a terrível Se chamar elas invade, uma cheia do tipo bate Quando o dia amanhecer, o rolê vai ser diante Carvante da Alequina, 15 amigos mais fiéis Tem 5 jets que, um barco de 60 pés Não é o Ronaldinho, fenômeno e o gaúcho Essa é a nossa vida, que veio do lixo ao luxo Mais a mente dos vilão, dos manos sangue bom Que só os alacostes, tá portando John John Mais a mente das vilã, pra seduzir os meninos De bolsa da Chanel, vestido do Valentino Mais a mente dos vilão, dos manos sangue bom Que só os alacostes, tá portando John John Mais a mente das vilã, pra seduzir os meninos De bolsa da Chanel, vestido do Valei Tô pesado, sangue bom, se liga nesse som Que eu tô de John John Tô de John John Nossa banca da sacode-te Armani, ok, kiki, lacoche Tô de lacoche